Vou ter que dar a volta Mano, acho que eu vou por aqui Deixa eu ver 3.400, 3.100, 3.200 Pode ser por aqui mesmo Bora, 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 bora Pensei que ia demorar, cara Agora são 13.30 13.30 Falei, cara Não vai demorar pra cantar nenhuma entrega Que nada, brother Vai lá, irmão Bora Ah, tá me tirando esse mapa, mano Você quer que eu dê uma volta lá em cima, então Vou pegar a avenida dos estudantes, subir e já era, filho Cai lá na boca do balão, do leão Nossa, cara, ó Tá mó vento Tá mó vento e provavelmente o vento não tá saindo aí no áudio Se Deus quiser, meu Deus Fazer a primeira coleta da iFood Opa, opa, opa Deixa eu ver se tem algum B.O. aqui atrás Deixa eu ver se tem algum B.O. aqui atrás E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.